Olá, seja bem-vindo para mais uma Dica de Inglês. Está pronto para você aprender mais uma Dica de Inglês aqui no canal Marcelo Brandão? Hoje a gente vai usar duas preposições aqui de localização para a gente ver como muda o sentido da frase quando é colocada essas preposições, o IN e o AT. Então, você vê que a língua inglesa é uma língua pobre em vocabulário, porém em ideias você coloca a preposição para formar uma ideia. Então, por isso que muitas palavras você vê que tem três ou quatro significados ou dois significados e você vai descobrir o seu significado, a sua tradução dentro de um contexto. Então, muito cuidado a você traduzir as palavras, as frases. Então, vamos colocar a frase aqui dentro do contexto com o IN. Se eu falo assim, I'm in the hospital, I'm in the hospital. E se eu falo, I'm at the hospital, as duas sentenças estão corretas. Eu posso usar, I'm in the hospital e I'm at the hospital. Qual a diferença? A diferença é que quando eu falo, I'm in the hospital, significa que eu estou internado, eu estou hospitalizado, eu estou no hospital. Porque como é que se diz ele estar internado em inglês? Seria, he's in the hospital, he's in the hospital. Seria isso, ele está internado, está hospitalizado. Então, se eu uso o IN. Agora, se eu usar, I'm at the hospital, esse AT já é outro sentido. Significa que eu estou no hospital visitando alguém. Eu estou fazendo uma visita para alguém. Então, toda vez que eu falar, I'm at the hospital, então, eu vou estar visitando alguém. Quem está hospitalizado? Quem está doente? Quem está visitando? Então, se eu falar, I'm in the hospital, eu estou hospitalizado, internado. I'm in the hospital, eu estou visitando alguém que está internado. Se você gostou da dica, você compartilha. E toda quinta-feira estamos aqui com a dica de inglês. Que Deus abençoe. Até a próxima dica. E não se esqueça, se inscreve aqui no canal. Dá esse like e nos fortalece o canal Marcelo Brandão. Que Deus abençoe. E aí E aí